A equipe de reportagem do Rondo Policial está na cidade Praia de Tibau. Nós estamos a poucos metros da divisa do Rio Grande do Norte, com o estado do Ceará. Logo aqui é a divisa, aqui pertinho, mas aqui do lado do Rio Grande do Norte, a polícia militar foi acionada porque havia o corpo de um homem aqui, neste local, nesta posição. E aí, a equipe comandada pelo Sargento Galdino veio até aqui ao local. Sargento, quais as primeiras informações escolhidas desse suposto afogamento registrado aqui em Tibau? Bom, a gente recebeu uma ligação informando que o corpo havia sido afogado e a gente veio até o local. Quando nós chegamos aqui, encontramos o corpo nesse local, do jeito que está aí, com a raia e o corpo estendido. Agora a gente não sabe informar quem foi que trouxe ele pra cá, quem conduziu ele pra cá, entendeu? A gente não sabe, só que a gente chegou aqui e encontramos nesse local aqui. Foi falado aqui por populares para o senhor se algum barco foi visto, algum barco de pescador aqui na área? Bom, as pessoas informaram que foi visto um barco nas proximidades aqui na área, de manhã, por volta de sete e meia, mais ou menos. Ele esteve aí, de repente o barco desapareceu e após ele sair, o corpo estava aí. E características de afogamento? Isso, exatamente. Inclusive está muito preto a cabeça dele, a gente não sabe informar, ele tinha a causa da morte, né? O ITEP que vai informar. Sargento, quando vocês chegaram, o corpo também estava coberto nessa posição? Positivo, nessa posição o jeito está aí. Ninguém mexeu em nada? Não, ninguém mexeu, entendeu? Muito obrigado aqui ao sargento Galdino. Olha, a informação que foi repassada é de que um barco havia trazido o corpo deste homem. Só que, quando voltamos para o mar, não visualizamos, pelo menos aqui, próximo ao local, nenhum barco de pesca. O que, possivelmente, alguém retirou o corpo das águas, colocou aqui, em cima dessa plataforma, e de lado foi colocado um peixe. Uma raia, uma raia inclusive muito grande. Qual a ligação que tem esse peixe com o corpo deste homem? É um fato a ser investigado. Por que tiraram o corpo, colocaram aqui? Por que colocaram o peixe ao lado do corpo deste homem? Informação de familiares é de que trata-se de Luciano Paulino de Souza, 40 anos de idade. Ele estaria completando 40 anos agora, no mês de julho, natural de Icapuí e residente aqui na rua do Senhauá, número 7, aqui em Tibau. A irmã que esteve aqui no local disse que ele saiu no último domingo para pescar e hoje foi encontrado, assim, neste local, sem vida. Está sendo aguardada a chegada da equipe do Instituto Técnico Científico de Polícia, ITEP, para fazer a remoção do corpo. Com relação ao peixe, não sabemos se o ITEP vai recolher, se é material relacionado à ocorrência. Vamos aguardar a chegada do ITEP para vermos os procedimentos. A área está isolada, a equipe do Sargento Galdino fez o isolamento da área e agora aguarda a chegada do ITEP.